Link? Link? Abra seus olhos, Link. É a Olimpiadas! E começasse uma parada muito doida, entrava Pokémon de todos os lados, começava uma luta dos Smash Brothers. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Ianine, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. E hoje a gente tem mais um Retro News, e é um Retro News muito especial, histórico talvez. Porque eu tenho algumas notícias que elas fazem ainda mais sentido se você estiver assistindo hoje, o dia que lançou o vídeo. Mas também se estiver assistindo outro dia, eu acho que tem outras maneiras aí de curtir também as notícias. Pra quem não conhece, Retro News é esse formato que eu inventei aqui, que eu faço uma curadoria de notícias relacionadas a jogos retrô, a consoles retrô. E trago pra vocês toda sexta-feira à noite. Então, boa noite, espero que vocês curtam o vídeo. Quero lembrar vocês de se inscrever, deixar o like, comentar, participar de alguma conversa ali embaixo. Tem também o Reddit aqui do canal, então se você entrar lá no site reddit.com.br.victoriemini, você vai chegar nessa página que você tá vendo. E aqui é um espacinho, só tem 22 membros ainda, mas tá crescendo, pra mim 22 já é bastante. E se você entrar lá, é mais um, vou ficar muito feliz. Aqui é um espacinho pra vocês postarem fotos das coleções de vocês. Então olha só a coleção do M. Moraes X. Que coleção absurdamente gigante. Ele tem todos os consoles aqui. Ele devia dar um canal de review, não, meu? Eu achei que eu tinha muito. Quando eu olhei pra ele, eu falei, é, não tenho nada. Mas não só ele, aqui a gente tem vários outros. Aqui também tem o Buried Hoppes. Ele postou aqui esse 3DS, parece uma edição especial do Zelda. Essa daqui é a coleção do Wolf, que tá lá no meu Discord. Mas aqui o nome dele é Bruno Menni. O meu Discord, que eu acabei de comentar, é muito fácil de chegar lá. É só entrar no meu canal, ele tá no banner ou na aba sobre. É isso, já dei todos os avisos. Vamos partir pras notícias. Hoje é dia 23 de julho de 2021. E eu acabei de tomar vacina hoje de manhã. Acordei cedinho, postei aqui na aba Comunidade. E em paralelo a isso, foi um dia marcante. Porque aconteceu, tá acontecendo a abertura das Olimpíadas. E talvez você tenha visto essa matéria. Ou alguém tenha te falado. Mas durante a entrada dos atletas de cada país. Tava tocando música de games. É uma coisa que nem todo mundo tá falando por aí. Mas olha aqui, as músicas de games que tocaram na abertura. Eu percebi, porque eu tava ouvindo, e eu ouvi a musiquinha do final do Final Fantasy. Quando alguém ganha uma batalha. Faz um... Faz uma musiquinha meio assim. Eu escutei essa musiquinha uma hora e falei, uai, eu já escutei isso recentemente. E eu não consegui identificar. Aí um amigo meu, o Ale Paesleme. O pai dele é o Álvaro José Paesleme. Que é comentarista esportivo há décadas. Tá cobrindo pela Band. Eu sei que ele fez esse comentário também por causa do Ale. Se você não conhece o Ale, ou não me segue lá no Instagram. Vai lá, é arroba Victoria Mini, ou arroba Ale Paesleme. Segue ele ali também. A gente faz uns trabalhos juntos de vez em quando. E ele sempre ajuda o pai dele nessas coisas, nessas pesquisas. De qualquer forma, vamos ver aqui algumas músicas que tocaram. Dragon Quest, Final Fantasy, Monster Hunter, Kingdom Hearts, Chrono Trigger, Sonic. Foram homenageados. Muito irado, né? Eu não posso mostrar aqui imagens, é claro. Mas enquanto os atletas iam entrando, ia tocando toda essa lista. Toda essa playlist aqui de músicas, de games, de troco. Muito, muito irado. Eu achei que foi uma ótima homenagem. Eu tinha um pouquinho de esperança que fosse ter, do nada fosse entrar o Pikachu, do nada fosse entrar o Mario. Mas dessa forma, eu acho que foi bem mais sutil. Eles homenagearam os games e não desvalorizaram todas as outras culturas e artes lá do Japão. Como o teatro, a dança, a música, o cinema. Não colocaram isso como segundo plano e a Nintendo fazendo um grande show. Eu fiquei um pouco triste. Eu queria que do nada aparecesse ali o Goku fazendo o Jinkidama. Sei lá, eles perderam várias oportunidades. Aqueles drones ali fazendo aquela bola podia muito bem virar um Jinkidama. Se eles mandassem eu levantar o braço, eu levantava. E aí depois ela ia abrindo, imagina só. Outra ideia que a gente teve lá no grupo, acho que foi o Léo Rosalem que mandou. Poderia ter sido o Mario, que quando joga aquela florzinha que pega fogo, ele podia jogar e acender a tocha. Era uma ideia também. Uma outra ideia que a gente sugeriu lá também era que quando estivesse acabando assim, ele falasse, espere mais uma coisa. E aí a luz apagasse. Ficasse em silêncio por um instante. E aí a gente só ouvisse uma voz angelical falando, Link, Link, abra seus olhos, Link. É a Olimpíada! E começasse uma parada muito doida, entrava Pokémon de todos os lados, começava uma luta dos Smash Brothers. Eu gostaria que tivesse algo assim, não rolou. Mas foi muito bonito. Eu chorei, tô com a cara até um pouco inchada ainda. Tava esperando acabar de passar pra começar a gravar aqui. Se você não viu, vai lá e assiste, deve ter em vários lugares aí. E presta atenção na entrada dos atletas e nas músicas que tá tocando no fundo. Essa é a primeira notícia. Próxima notícia. Também, eu acho que ela é relacionada, eu não tenho certeza. Mas quando abriu o Google hoje pela primeira vez, ele apareceu essa imagem. Caso você não saiba, todo dia, aqui no Google, tem uma imagenzinha, uma artezinha diferente. Tem dia que é só uma pintura, tem dia que é uma coisa interativa, bem legal. Eu cliquei e começou algo muito, muito bonito. Olha só que da hora. Muito irado, né? E aí tem toda uma animação, eu vou pular aqui. E olha só, tem um joguinho, eu acho que é de RPG Maker, não sei. Um joguinho classiqueira, de andar por aí e fazer várias coisas. Acho que começa aqui falando, ah, bem-vindo à ilha. Joguinho 8-bit. 8-bit não, né? 16-bit, eu acho. Ou 32, não é? 16. Bonitinho. Ah, olha só, tem vários minigames, eu acho, então, pelo jeito. Pelo menos, aqui tem um ping pong. Interessante. Será que ganhou uma medalhinha se eu jogar esse jogo? Porque o Google, às vezes, dá umas medalhinhas quando você participa ali nos jogos, umas coisas assim. Ganhei do primeiro desafio. Então, eu recomendo, se você tá assistindo esse vídeo hoje, no dia que saiu, escreve aí google.com, você já deve ter ouvido falar desse site. E vai estar ali, vai ser a primeira coisa. Se você perdeu, eu não sei se existe de verdade, mas eu já ouvi dizer que o Google tem um repositório com todas essas imagens que já apareceram. Mas eu não sei o nome dela agora. Eu não sei o nome disso. Mas, de repente, alguém aqui no comentário conhece. Eu já ouvi dizer que se o dia passou, você ainda consegue ver as coisas antigas. Tem tipo um calendário com tudo. Todo dia tem uma arte nova. Eles focam nisso há muitos anos, e é muito maneiro. Eu já tive um dia que teve do Onde Está o Wally, e foi muito da hora. Eu adorei fazer. Próxima notícia, espero que vocês tenham curtido essa, mas eu tenho mais algumas aqui. Essa daqui é a maneira, alguns de vocês vão ficar felizes. Eu tenho aqui uma rápida opinião pra dar, mas saiu à venda, finalmente, o Ambernick RG300X e também o Pokiri Q20 Mini. Parece muito mesmo um console, né? Porque eles são inspirados no mesmo controle, que é aquele controle que eu tenho ali, que é o controle do Famicom. O console que veio antes do Super Nintendo, e o Famicom é a versão asiática, ou japonesa. Ele tinha um controlinho, na verdade, muito parecido com isso, quadradinho, com essa telinha aqui prateada. Depois teve o Game Boy Advance Micro. Na verdade é o Game Boy Micro, mas ele é um Game Boy Advance. E ele teve uma edição especial de 30 anos, acho que do Super Mario, da Nintendo, 30... Acho que foi 30, 25 anos, não lembro agora. E eles lançaram uma versão especial com esse estilinho do Famicom. Então é o Ambernick aproveitou esse design e fez a mesma coisa. Eu não sei ainda, eu não tenho ele ainda. Eu vou colocar ele lá no meu site, já vou falar sobre o meu site já já. Eu acredito que se você já tem qualquer outro console, esses daqui não devem valer muito a pena. Eles estão lançando esse daqui agora, no final já de 2021. A gente acabou de passar pra segunda metade de 2021. E de verdade, toda a tecnologia que eles colocaram aqui dentro, é coisa que lançou lá no início do ano passado, entendeu? Já tem muito tempo que tá rodando aí. Eu acho que eles só aproveitaram a tecnologia antiga e colocaram dentro de um design que é realmente muito bonito, muito nostálgico. E eu acho que o fator nostálgico tem uma grande influência. Então se você tem um Game Boy Micro, se você teve um Famicom, se você adora esse vermelho com dourado, de repente vale. Mas em questão de performance, então talvez seja um console pra você pular e economizar e ir pro final do ano e comprar um da nova geração de consoles portáteis. Eu falo muito aqui sobre essa nova geração de consoles portáteis. É engraçado que é um termo que muitos de vocês entenderam. Vocês usam muito ali no chat ou perguntam pra mim quando que vem a nova geração. Acho que é um termo que a gente meio que foi inventando. Mas é intuitivo também esse termo, né? Qualquer um pode falar e tal. A nova geração de consoles portáteis está vindo aí. Ela tem tela maior e vai rodar GameCube, PSP, perfeito. Tamo aguardando. Podem ser só boatos, lendas. Eu vou falar um pouquinho sobre um desses consoles agora. O Odin. Então, passando aqui pra próxima notícia, rapidinho. O Odin é do que a gente chamava antes de 199, que depois a gente começou a chamar de Project Valhalla. E agora a gente tá chamando ele de Odin. Ele só muda de nome, mas o hype dele tem crescido bastante. Ele é muito, muito bonitinho. É um console que vai competir aí provavelmente com a Ambernic. Algo melhor do que os que a Ambernic já tem. Eu acredito que a Ambernic vai lançar algo pra competir com eles. Porque a ideia é que eles saiam aí em torno de 200 dólares. É um projeto que tá agora. Você já pode meio que fazer uma pré-reserva aqui no Indiegogo. Não é nenhuma pré-reserva. É só um e-mail que eles vão te enviar pra avisar quando você puder reservar. Cara, eu não posso falar pra você, vai e investe, vai e compra. Porque tem vários projetos de Indiegogo ou de Kickstarter que acabam não acontecendo. Promete demais e não é possível acontecer depois. Eu não quero ser culpado de te recomendar muito. Vai lá e arrisca e isso acontecer. Mas pode ser que valha a pena. O outro console da Valve, o Steam Deck, que tá todo mundo falando. Eu acho que ele já até abriu pra pré-compra. E ele absolutamente eu não recomendo que compre na pré-compra. Eu recomendo que você compre na pré-compra marcas que são pequenas, que nem a Odin, de pessoas independentes que estão tentando. Aí pode ser, porque elas não vão conseguir lançar sem a sua ajuda. Mas a Valve vai conseguir lançar o console com ou sem sua ajuda. Então espera ele lançar. Ouve os reviews, vai que tem alteração depois. Aí você toma a decisão e compra. Mas também faz o que você quiser. Mas é isso. Só queria avisar vocês, tá aqui. E quem se inscrever aqui no e-mail talvez tenha 20% de desconto. Então, se você tá interessado em talvez comprar esse console, já põe o seu e-mail aqui. Eu sei que eu vou colocar o meu e vou esperar. Porque vai que esse 20% de desconto é 40 dólares de desconto. De 200, ele vai sair por 160. Pode valer muita pena. Essa notícia foi. Próxima notícia. Vocês talvez tenham visto no canal do Hard Level. Eu fiz um vídeo aqui sobre ele recentemente. Se você não conhece, ele vai lá. Eu gosto de recomendar também o canal do Titi Clash. Parceraço aqui do canal. Ele fala sobre PS Vita. Vai lá também, se inscreve nele. Mas o canal do Hard Level, ele fez um vídeo falando sobre esse controle aqui. 26 anos depois que lançou o Playstation 1. Tem uma marca chamada Retro Fighters. Que tá criando aqui um controle de Playstation 1. Essa marca, ela já criou aqui recentemente outros controles. Um chamado Brawler 64. Que é um controle de Nintendo 64. Eu fiquei muito afim dele também. Porque não tem muitos controles de Nintendo 64 por aí. Eles são bem raros. Desses assim que são Bluetooth. Tá vendo? Wireless. Tudo moderno. Mas com a disposição de botões do 64. Mas não achei esse controle aqui no Brasil. Nem no AliExpress, nem nada assim. Esse daqui, também provavelmente não vou encontrar em lugar nenhum. Mas eu adoraria ter. Retro Fighters, muito bonitinho. Eu gosto quando é o desenho original. Mas eu sei que não pode. Que tem direitos autorais aí, tudo isso. Baneiríssimo, né? E agora, última notícia. É o meu site. Ele tá sempre sendo atualizado. victorymini.com ou .com.br Eu coloco aqui várias informações. Você ama games retro, certo? Então arrasta pra cima. Esse site é mantido por membros de Confiança da Comunidade Retro Gaming. Agora você pode... Agora eu coloquei aqui também consoles de mesa. Tem o Playstation 2. Tem aqui também esse gamepad. Tudo isso que tá aqui é da minha coleção particular. Talvez no futuro eu coloque produtos que eu não tenho. Mas todos que estão aqui eu tenho. E já fiz vídeo sobre. Já falei com vocês sobre. E por exemplo, se eu tiver aqui qualquer dúvida. Quero achar em consoles portáteis. Ah, no meu RG351V, acabei de comprar. Eu tô com dúvida do que eu preciso fazer. Aqui dentro eu coloco tudo que você precisa fazer. As lojas recomendadas pra comprar. Com muita avaliação positiva. Os primeiros passos. Assim que ele você receber. Tirou da caixa. Primeira coisa que você tem que fazer. Como que você faz pra instalar um novo sistema. Super facinho. Poucos passos. Aqui já resume tudo com esse GIF que eu montei pra vocês. Lista de plataforma que roda dentro daquele console. Um monte de informação interessante. Os acessórios que eu recomendo. Que eu comprei e coloquei aqui nele. No meu site victoriemini.com.br Recomendo que vocês entrem aqui. Deem uma checada que ele tá bem bonitinho. E pode deixar comentário. Sugestões. Pedidos ali. Que eu vou atualizando ele. Vou colocar uma aba só do Retro News. E você pode se inscrever. Receber notificação aqui pelo site também. Sempre que tiver alguma novidade você é avisado. Tem um monte de coisa interessante. E galera, essas são as notícias de hoje. A gente passou aqui por esse joguinho que o Google lançou. E dá pra jogar aqui da página de pesquisa do Google. Só hoje. No dia 23 do 7 de 2021. A gente falou também sobre a abertura das Olimpíadas. O lançamento. Esses consoles aqui da Umbernic e da Polkiri. Já estão à venda lá no AliExpress. Eu ainda não achei esse daqui da Umbernic. Mas eu sei que ele vai entrar ou hoje ou amanhã. Tá pra entrar agora. O Odin. Que se chamava 199. Também se chama Project Bojala. Tá pra lançar. Vocês têm aqui já uma página do IndieGoogle. Só pesquisar aí do Google. IndieGoogle Odin. Ultimate Gaming. Que vocês vão achar. Coloca o seu e-mail ali. Pra ficar por dentro dos avisos. Se lançar alguma coisa. Tem aqui um videozinho deles testando. E por último aqui o meu site. Espero que vocês tenham curtido esse Retro News. É um formato que eu tô me entendendo. Ainda tô adaptando. Se tiverem sugestões de matérias. Pode comentar aqui pra mim aqui embaixo. Ou vai lá no meu Discord. Só pra entrar no Discord é muito fácil. Só entrar no meu canal. Ele tá no banner ou na aba sobre. Quero aproveitar pra agradecer a todos vocês. Que estão assistindo aqui até o final. Vocês me ajudam muito. Se quiser continuar me ajudando. De repente considera se inscrever. Deixar um like. Comentar. Começa uma conversa aqui embaixo. Se quiser me ajudar mais ainda. Vira um membro aqui do canal. E participa das lives quando tiver. Eu sempre aviso lá na aba comunidade. Mas elas costumam ser domingo. E quarta ou quinta. Por aí. Vou definir uma data melhor. Muito, muito obrigado. Todo mundo que faz parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto num instante.